E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4 E hoje eu quero trazer alguns carros aqui, sugestão do Bruno Venom Alguns carros que a galera tá falando aí que é apelão, tá? Vou trazer quatro carros pra você, quatro novos carros aqui Alguns são sugestões aí dos inscritos do canal E outros foi sugestão do Bruno Venom, essa aqui também foi uma sugestão dele Eu vi o pessoal correndo com esse carro aqui nas corridas que eu faço de rua durante as lives aí Se você quer correr comigo nas lives, gente, eu tô fazendo lives é na Twitch, tá? Tem muita gente esperando eu abrir live aí no YouTube aí, fica comentando Ah, já é 10 horas, cadê a live? É na Twitch, tá, gente? É só colocar meu nome lá, vai estar aparecendo aí na tela Esse carro aqui, eu achei ele bem interessante Esse carro aqui, ele é muito apelão na classe C2, tá? Antes do CCGT, esse carro aqui era considerado um carro muito OP Agora entrou o CCGT no lugar dele O pessoal encontrou esse carro aqui na classe C1 Eu acredito que é aquele mesmo esquema que aconteceu com a McLaren Senna Parece que a maioria dos carros teve uma certa melhora Porque esse carro aqui apareceu, cara, dois anos e ele nem é popular assim Eu não vejo o pessoal correndo muito com esse carro Eu vi o Bruno Venom correndo com esse carro E ele pediu pra eu fazer a configuração desse carro E eu acabei fazendo e eu achei interessante A única coisa que eu fiquei meio assim É que não dá pra me colocar uma transmissão de corrida nesse carro Porque ele sobe muito o nível Então eu deixei a transmissão original Ele dá um pequeno corte de giro na saída Mas mesmo com esse pequeno corte de giro na arrancada Ele ainda tem um rendimento muito bom Eu coloquei ele pra acompanhar o Ford GT E se o cara repetir várias vezes é perigoso Ele bater ou ficar bem próximo do tempo do Ford GT É um excelente carro Eu dei uma enrijecida na barra estabilizadora dele Porque eu percebi que apesar que ele tem uma GL muito alta Ele tem muita aderência Ele sai um pouco de traseira Então eu resolvi deixar a barra estabilizadora dele um pouco rígida Tanto na frente quanto na traseira Mas ainda ele tem um rendimento muito bom Como você está vendo aí Corrida número 2 Agora a gente vai de Macerati MC12 Esse carro aqui é de um sub aí do canal Ele fica sempre andando com esse carro É o Dan Aí eu desconfiei Esse carro é apelão velho Porque toda hora você pega esse carro aí Então eu resolvi fazer ele Achei ele interessante Em circuito Ele tem um desempenho um pouco mais baixo Em comparação com uma 8C Um Honda NSX É bem melhor nas curvas É um pouco mais rápido Mas esse carro Ele ainda consegue fazer um tempo muito bom em circuitos Agora em corrida de velocidade Eu percebi que ele tem um rendimento muito bom Curva de alta Ele é um tipo de carro Não é aquele tipo de carro Que você está fazendo a curva Ele está parando Ele está desacelerando É um carro que tem um rendimento muito bom Outra coisa que eu fiquei meio assim com ele É porque esse carro aqui Ele e aquela Mercedes que eu trouxe antes São carros de classe S2 São carros que tem muita aderência Só que como ele está na classe S1 A gente não tem muita opção de coisas para colocar Eu percebi que o freio dele na classe S1 Não é tão bom Principalmente porque o meu gatilho do freio A trava está com Se não me engano Se não me engano Está com 75 de pressão na trava E não tem como colocar pressão Na configuração de tonagem desse carro Porque o freio dele é original Se eu colocar um freio aqui Ele vai para a classe S2 Lembrando Se você gosta de corridas online Aqui do Forza Horizon 4 Deixa o like aí Manda um salve nos comentários No final do vídeo Se você não é inscrito Já se inscreva Para você aproveitar Todas as dicas aqui do canal Lembrando a você Que em todos os canais do Youtube Tem uma lupinha Onde você pode fazer uma pesquisa Dentro do próprio canal Então se você tiver dúvida Em relação a alguma coisa Por exemplo Eu quero saber sobre o ponto-ataco Essas coisas assim Você escreve aí E dá um enter Que pode ter esse tipo de conteúdo Aí no canal Uma dica aí para você Corrida de rua Agora com Alfa Romeo 4C Esse carro aqui Eu vi o Bruno Veno Andando com ele É um carro Que tem uma arrancada Que eu fiz uma comparação Com o Ford GT E a arrancada desse carro aqui É excelente Só que o problema dele É a questão da velocidade final Ele não tem muita velocidade final Se você espera isso Mas quando você vai levar Para a corrida de rua Pistas onde você tem Bastante curvas E olha que eu estou correndo Aqui na chuva O carro é até interessante Na chuva A MC12 também Eu achei interessante Na neve Pista molhada Mas não chega a ser um caimã Mas é um carro Que anda bem Nessas condições Esse carro aqui Eu já tinha feito Uma versão dele antes Com pneu de rally Só que ele não teve Um desempenho Muito assim Comparado com Com o caimã O caimã é absurdo Na neve Em questão de Aderência Nas curvas É um carro muito bom Mesmo assim Foi um carro interessante Eu só compartilhei Essa configuração aqui Aqui está com pneu de rally Eu vou compartilhar Para você testar Aí no inverno Para você ver Como que é As condições desse carro Olha só Eu trouxe um vídeo Aí Mostrando os carros Do grid E tal Tem muito carro legal Faltam alguns carros Que eu gostaria ali Como um Porsche 901 GT2 RS Eu acho que pode vir depois Nas DLCs do jogo Cara Eu estou vendo Muita crítica pesada Mas assim Mano Aquele jogo Eu achei ele muito bom Acho que vai ser muito bom Principalmente Para quem joga No Playstation Que Os jogadores do Playstation Que eu conheço Eles reclamam Que eles não conseguem Jogar o Gran Turismo No controle E esse Projeto de Cas 3 É uma opção Para essa galera Seria como um Forza Motorsport Eu acho que o pessoal Está criticando demais Porque ele está com o nome Do Projeto de Cas E o Projeto de Cas Ele Era um jogo Que Faliu Pelas características Que ele tinha Entendeu Eu prefiro Alguém Comprar a marca E salvar Aquela marca Do que Ela Simplesmente Sumir do mapa Eu acho que Os caras Tinha que estar Feliz No lugar De estar triste Vamos sinalizar De Numble Esse carro Aqui Também É um carro Muito bom Naquela corrida De velocidade Colossus Esse carro Aqui Chegou Aos 350 Fácil Eu coloquei Uma velocidade Máxima De 350 Eu vi o Bruno Falando Que dá para Colocar Até uns 365 Então Deixei Nessa 350 Mesmo Eu gostei De andar Com ele Nessas condições Aqui Eu encursei No poste Ele quase Que eu Rodo O carro Mas É um carro Excelente Também Eu tinha um pé Atrás Em relação A esses carros Mas Descobrir Talvez Fez Essa melhora De propósito Para a gente Aproveitar Outros carros Na minha opinião A classe S1 É a classe Onde você Tem uma variedade Enorme De carro Na classe S2 Você conta Os carros Assim Aquela lista Que eu já trouxe De carros Da classe S2 Por enquanto Cara Ainda são Os melhores carros Ainda não chegou Carros Assim Para a gente Incluir Eu vou Até fazer Outro vídeo Mostrando Todos os carros Que eu tenho Se eu trazer Da classe Da classe A E da classe S2 Praticamente Os mesmos carros Como você está vendo É um excelente carro E voltando A questão Do project Cars 3 Eu acho Que o pessoal Está fazendo Uma crítica Muito Eu acho Que é uma crítica Raipada Eu acho Que é uma crítica Porque outros Estão criticando Eu acho Eu prefiro Uma Porque assim O pessoal Não entende Se o project Cars Ele foi vendido Se ele faliu Foi porque Aquela proposta Dele Ela não estava O mercado Não queria aceitar O povo Não estava comprando Então Veio outra Outra marca E comprou Se eu fosse A Codemars Eu nem teria Comprado o jogo Porque ele Praticamente Não tem características Do project Cars Eu até entendo O cara Que joga O project Cars Que jogou Que gostou Do jogo Que gostava Daquela pegada Hardcore E tal Mas Cara Ou é isso Agora Ou o nome É para o saco Entendeu Eu prefiro Uma Mercedes Comprar uma parte Da equipe Williams Para manter A Williams Na Fórmula 1 Do que ela Sumir com a história Da Williams Então se você gosta Da história Do project Deixa ele aí Beleza Espero que tenha gostado Deixa o like Manda um salve Nos comentários E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.